Se quer andar sob o domínio de Cristo, ninguém aqui é mais sábio do que ninguém, estamos nivelados no mesmo entendimento, aqui o cabeça é Cristo, é Rei, Deus, Senhor dos Senhores, e ponto final. E o que é que eu vou fazer com os meus livros de teologia? Chaca comigo, joga fora no lixo, e joga fora no lixo, e joga fora no lixo. Se tem algum teólogo entre nós, está destituído desta pomba, deste orgulho, este é o território da graça de Deus, aonde a honra e a glória não pertence aos teus anéis, não pertence a tua pomba, ao teu orgulho. Aqui entre nós, somos todos iguais perante o Pai, todos filhos, e nos conhecemos como irmãos, não há mais velho, nem o mais novo, existe todos aqui, que se alimentam desta sala, desta palavra maravilhosa, a sala do banquete, chamado o Evangelho da Graça de Deus. Deus faz isso, Deus faz isso, porque Deus não gosta de soberba, aonde está a soberba, Deus não está, é por isso que eu digo, com a maior autoridade debaixo da unção do Pai, Deus não está nessas catedrais evangélicas, é difícil achar humildade lá, Deus está, aonde as pessoas não se vangloriam. Lucas capítulo 16, versículo 13, olha lá o que ele diz, olha aí, olha aí, ninguém pode servir a dois senhores, porque o há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro, não podeis servir a Deus e a riqueza, a mamão. Versículo 14, versículo 14, olha a palavra em quem bateu, os fariseus, que eram uma bênção, porque jejuava e dava dízimo. Os fariseus, que eram avarentos, ouviam tudo isso e o ridicularizavam. Quinze, todos vocês do sistema religioso que ostenta orgulho. Isto é vaidade, isto é abominação diante do Pai. São coisas elevadas. Ele diz, pois aquilo que é elevado entre os homens, é abominação diante de Deus. É por isso que Deus chama os humildes, chama as coisas desprezadas, chama as coisas que não são, para que ninguém se glorie. Eu vou me gloriar de quê? Se eu era um nada, continuou sendo. Os pastores não me queriam. Analfabeto. Como que eu posso hoje, em graça, me gloriar de alguma coisa? Não posso. Eu estou em graça.